Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje é dia 11 de agosto, hoje é um dia muito especial, sabe por quê? Porque é o dia do estudante, isso é o dia de vocês. Cada um aqui que é estudante, que estuda, que faz a sua parte como estudante, faz as suas atividades, hoje é um dia que é comemorado o dia oficial do estudante, tá? Dia 11 de agosto, hoje é quarta-feira, vocês vão começar a atividade hoje escrevendo o nome de vocês e o nome da professora com letrinha cursiva e o restante da atividade não precisa ser com letra cursiva, tá? Só o cabeçalho, tá bom? Então vamos começar? Então olhem só, tudo sobre mim, dia do estudante, meu livro favorito. Se você tiver um livro favorito, você pode desenhar aqui dentro ou escrever, tá? Não precisa só escrever, se você não tiver, você desenha um que você gostaria de conhecer o que tem dentro desse livro. O que é que você é um aluno campeão? Quando você faz as atividades, quando você é caprichoso, quando você escuta a professora, você é um aluno campeão quando você presta atenção nas aulas, quando você faz com carinho. Então escolha uma frase e escreva. A matéria que sou nota 10. O que você é nota 10? Qual matéria que você acha que você é nota 10? Você vai escrever aqui, tá? Só que como vocês ainda não tem uma matéria definida, vocês vão colocar... O que você é nota 10? O que você acha que você sabe mais? Se são mais a parte de letras ou de números. Ou se é mais a parte de desenhos, tá? Então você vai colocar aqui. Se for a parte mais de letras, que você gosta mais, você desenha algumas letras. Se for números, você coloca alguns números. O lanche que eu mais gosto é... Escreva o lanche que você mais gosta. Meus amigos da escola. Se você não saber seus amigos da escola, você escreve outros nomes de amigos, tá? Não precisa ser totalmente da escola, tá bom? Pelo menos um nome, tá bom? De um amigo que você tenha. O que eu quero ser quando crescer? Você quer ser o que quando você crescer? Peça ajuda da família e escreva a sua profissão que você tem vontade de ser, tá? Então, o livro pode desenhar a parte da matéria que você anota 10. Colocou letras ou números, tá? Porque vocês ainda não têm matéria definida. Vocês ainda não estudam português, matemática, história, geografia e ciências. Vocês estudam a parte da escrita, da linguagem, a parte das artes. E a outra parte, porque a educação infantil é diferente. Então, nós temos um conjunto de conhecimentos que a gente estuda para abordar várias áreas, tá? Então, vocês vão desenhar essa parte que eu falei para vocês, tá bom? Próxima folha. Nós estamos aprendendo as figuras geométricas, não estamos? Lembra da nossa aula online que vocês viram a história da cidade e das figuras geométricas? Vamos recortar essa parte de baixo, todos os quadradinhos das figuras. E vocês vão colar na frente das figuras que elas se parecem. A pirâmide, ela se parece com o quê? Com o triângulo. Vocês vão colar aqui. O dado se parece com o quadrado. Quadrado, vocês vão colar aqui. A laranja se parece com o círculo. A porta se parece com o retângulo. A pizza se parece com o triângulo. A bolacha com o quadrado. Então, assim por diante, vocês vão recortando e colando na frente daquela figura que é mais parecida, tá? Essa é a nossa atividade de hoje. Agora, nós temos a atividade dos sons das letras do projeto. Então, vocês não se esqueçam de fazer a leitura com a família do alfabeto. A leitura mostrando os sons das letras e de contar de uma até 30, tá? Muito importante. Agora, a nossa atividade da letrinha S. Qual é o som da letrinha S? A letrinha S é S de sapo, tá? Então, vocês vão copiar a letrinha S aqui igualzinho no quadradinho de baixo. Sapo começa com S. Vocês vão completar com a letra S. Depois, complete com as vogais. A e O. Aqui também vocês vão completar com a letrinha S e com a letrinha P e escrever a palavra sapo, tá? Então, vamos lá. Juntando os sons. Então, vocês vão fazer o S maiúsculo, depois o S minúsculo, junto com as vogais. Vai escrever SU, depois vai escrever SO, depois SA, depois SE, depois SI. Não é só as vogais, tá, gente? Próxima letrinha, letrinha T. Qual é o som da letra T? T. T. Então, T de tigre. O T mais E, T. T mais I, T. T mais O, Tó. T mais U, T. T mais A, T. T, 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 Tó, Tu e Tá. Tá, essa é a junção, certo? Então, o som da letra S é S. E o som da letra T? T. T. Certo? Então, é isso a nossa atividade de hoje. Caprichem, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo, crianças. Feliz dia do estudante pra vocês.